Você se considera uma pessoa artística? Então você sabe como fazer fluir toda a criatividade! Pouco importa o seu ritual artístico, existem alguns truques que apenas os artistas mais inteligentes conhecem. E estamos aqui para contar alguns desses segredos artísticos. E quando acrescentá-los ao seu próprio talento, você será uma força a ser reconhecida! Só não se esqueça de nos citar quando sua primeira obra for exposta em uma galeria em algum lugar do mundo. Verdadeiramente magnífico! Vamos criar? Ah! Quem é aquele cara? Confira a roupa dele! De onde ele saiu? Devemos dizer oi! Ei! O soquinho! Oh! Braços nulos? Oh! Sem tatuagem, sem amizade! Vou contar para o professor sobre vocês! Sem tatuagem? Que ridículo! Professor! Você não vê que estou trabalhando aqui? Primeiro passo feito! Agora o que vem a seguir? Mãe! Ninguém na escola gosta de mim! Quanto custa para fazer tatuagem? Não, nem pense nisso! Não, nem pense nisso! Mas talvez algo menos permanente? Você gosta de estrelas, não é? Isso é muito menos doloroso do que uma agulha! Mergulhe na água e faça muitas outras formas! Vamos para outro mergulho! Podemos fazer uma tonelada de desenhos! E ver como flutuam? É, espere! Olá! O que você está fazendo? Ai! Uou! Refrescante! Esse sou eu! Faça também nos meus braços agora! Faça uma aranha! Não, mãe! Eu não quero voltar! Oh, cara! Eu não posso acreditar nisso! Ei, pessoal! Vejam! Eu também tenho tatuagem! Estão vendo? O quê? Ei! O garoto é um de nós! Olhem! Uou! Essas são insanas, cara! Onde você fez? Por minha mamãe! Ei! Essa é a mãe mais legal de todas! Com licença! Voltem aqui! Nossa! Tchau! Você não pode me deixar, mamãe! Só demora uma hora, querida! Agora levante do chão! Vejo você em breve, certo? Brinque com a sua irmã! Preciso mesmo? Olhe para o rosto dela! Não se preocupe! Podemos brincar! Vamos fazer uma corrida de carros! Sim! Bem, acho que posso brincar com isso! Eu quero o branco! Sente no chão, ok? Quanto tempo será que ela vai demorar? Por mais emocionante que isso seja, porque os meninos gostam tanto de carros! Ei! Eu sei como tornar isso mais divertido! Posso desenhar na mesa! Você ficou maluca? Isso é terrível! Ainda bem que tenho todos esses! Ai, caramba! Acho que limpei tudo! O que podemos fazer agora? Todo mundo gosta de futebol, certo? Vamos! Vai ser divertido! Ei, veja isso! Pegue! Perdi! Mas é divertido! Eu acho! Ei, confira esse truque! Legal, certo? Não! Gabi! Não o quê? Você não pode desenhar em todos os móveis! Eu já te disse! Desculpe! Mas eu sei onde posso desenhar! Eu tenho todo esse espaço na parede! Vai ser minha grande obra-prima! Aqui vou eu! Meu braço está tão cansado! Gabi! Cadê você? Não! Oh, Deus! Voltei, crianças! O que está com... Você chegou! Olha o que eu fiz pra você! Você nunca mais vai ficar cuidando dela! Nunca! Espere! Eu vou resolver isso já! Largue! O! X! De cera! Agora! Gabi! Não faça isso! Largue! O quê? Não aguento mais tanto estresse! Esse era o meu lápis favorito! Espere! Me desculpe! Não chore! Quer se divertir com giz de cera? Experimente raspá-los com um estilete! E use muitas cores! Agora aperte e espalhe! Você pode até desenhar por cima! Eu chamo este de senhor arco-íris! Não se esqueça das pernas! Certo? Não ficou legal? Amei! Posso tentar? Crianças, estou em casa! Vocês se divertiram sem mim? De novo! Adoro quando eles brincam juntos! Talvez se eu adicionar um pouco mais aqui! Ou alguma sombra! Não acredito que eu estou atrasada! Gabi! Olá, pessoal! Desculpe! Posso entrar? Ok! Obrigada! O que eu perdi? Atenção! Ok, turma! E está na hora de começar! Ouve alto e claro! Nossa! Acho que posso fazer um desses! Mas não com tinta! Tem que trabalhar com isso! Desafio aceito! Espero ter trazido o material suficiente! Desculpe! Espere um pouco! Olhe! É uma borracha! Mas o que eu posso fazer com isso? Veja todos aqueles materiais! Ele tem um milhão de pincéis! E eu não tenho nenhum! Deixa eu pensar aqui! Você se importa de dividir algumas coisas? O que? Eu? Aham! Tinta? Acho que não! Ele é tão egoísta! Acho que estou por minha conta aqui! Mas tem uma ideia brilhante! Não se importe comigo! A professora não está olhando, certo? Ah! Bom! Vou pegar este! O que mais tem por aqui? Nada! Bingo! Tintas! Agora voltando para minha mesa! Ele já está na metade! Vamos começar com um pouco de vermelho, certo? E sem pincéis! Vamos com os dedos! Eles podem criar muita textura legal! Você já pode dizer que é um papagaio? Esses traços grossos parecem penas! Elas realmente estão se encaixando, viu? Está ficando tão realista! Tudo bem! Pincéis para baixo, turma! Já sim! Pronto? Eu sei! Ficou bom demais! Bem, está bom, Justine! Vamos ver o seu, Gabi! Eu improvisei! Não usei pincéis! Não posso acreditar nos meus olhos! Isso é incrível! Bravo, Gabi! Ah, sim? Obrigada! Sem ressentimentos? Pronto! Nossa, isso é difícil, hein? Acho que posso trabalhar com isso hoje! Laranja e verde! Não, não está bom! Uou! Eles são um tom de amarelo brilhante! Ah, aqui parece um bom lugar para ler! Quanta beleza! Tem que chamar a atenção dela! Perfeito! Mas essas flores não são minhas! Claro! Posso comprar uma logo ali! Mas elas não são baratas, né? Eu não tenho nada! Afinal, sou um artista morto de fome! Tem algo aqui? Apenas uma tonelada de tinta! Acho que é isso! A menos que... Isso pode ser tudo o que eu preciso! As mulheres adoram flores, certo? Mesmo que sejam pintadas em uma tela! Uma camada de cores com os dedos! E aí você pode fazer algumas formas estelares! Confira esses traços originais! Agora o branco no meio! E apenas uma mancha de amarelo! O verde torna tudo mais vibrante! Essa pode ser a minha melhor obra! Aqui! Sem problemas! Pra você! Elas são quase tão lindas quanto você! Uau! Awww! Pra mim? É claro! Obrigada! Você tem que me dizer como fez isso! Preciso rosquear este parafuso! Isso não está funcionando! Não está girando! Você pode me ajudar, Jasmine? Bem, acho que sim! Isso vai ser épico! Hã? O que há de errado com isso? Veja isto! Uau! Era um desenho! Ei! O que está acontecendo? De quem são essas roupas? Estou bem! Uau! Pois é, né? Estamos lindos! Olhe lá! Olá, meus amores! Bem-vindos ao nosso desafio de desenho! Ah, pra onde ela foi? Bem, acho que podemos relaxar! Hum! Meu refrigerante favorito! Legal! Tô ansioso por isso! Hum! O gosto é tão bom! Ei! O que vocês estão fazendo? Escolha um número! Ah, eu sinto muito! Vamos lá! Não temos o dia todo! Vamos com o número 3! Excelente escolha! Ah, um floco de neve! Esperem, vai ser cronometrado? É melhor começarmos! Ah, vai ser divertido! Vou começar com uma forma básica! Agora vamos aos detalhes! Certo! Hora do próximo! Eu vou fazer a mesma forma básica! Mas vou desenhar alguns zigue-zagues no centro! Está ficando bonito! Ok, o que vem a seguir? Este eu vou detalhar mais um pouco! Dizem que não tem um floco de neve igual ao outro! Estou muito feliz com esses desenhos! Como será que o Justin está indo? Tô tentando me concentrar! O tempo está se esgotando! Espere! Pronto! Ups! Foi um acidente! Eu sinto muito! Derramou por tudo! Não! Meu desenho está arruinado! Me desculpe! Você precisa ter mais cuidado! Ei! Olhe pra isso! Está acontecendo algo! Vou tentar soprar! Uau! O que... O que está acontecendo? Justin? Onde está você? Ups! Ah! Está tão frio! Eu que o diga, amigo! Onde estou? Sei lá! Estou preso aqui há anos! Eu vou pegar um resfriado! Você pode me emprestar isso? Espere um minuto! Um pé grande! Ah! Um humano! Você não vai acreditar no que acabou de acontecer! Nunca mais vou sair daqui! Obrigado! Estou com tanto frio! Bem! Assim pode ser que você aprenda! Não consigo sentir o meu rosto! Hora do próximo desafio! Por favor, escolha um número! Vamos tirar a sorte? Eu ganhei! Número 1! Vamos ver o que está por trás do número 1! Que vestido lindo! Ai! Gostei! Eu posso fazer isso! Mas vou precisar de todos esses lápis! Que ideia ótima! Eu deveria ser um estilista! Ah! Talvez seja melhor você se acalmar! Oh! Certo! Boa sorte com isso! Eu não tenho certeza que isso vai dar certo! É a última tendência da moda! Ok! Certo! Acho que estou perdendo essa rodada! Oh! A mesa! Que bagunça! Você acha que eu estou encrencado? É melhor eu limpar! Não está saindo! Esfregue com mais força! Oh! Espere um minuto! Saiu! Tão boa quanto nova! Me dê isso! Tive uma ideia! Vou colocar um estêncil sobre o desenho! Agora vou pintar usando uma esponja! Vou usar cores diferentes conforme vou pintando! Parece até um arco-íris! Vai ficar ótimo! Estou quase terminando! Agora vou remover o estêncil! Estou muito feliz com o resultado! Eu preciso de uma manicure! Oh! Esperem! Vocês já terminaram? Acho que você vai ficar impressionada! Eu... Perdi meu desenho! A Jasmine ganhou essa rodada! Óbvio! Bom trabalho! Eu usaria! Eu me pergunto o que teremos dessa vez! Escolha um número... Três! Um! Três! Um! Não! Não vamos pegar um! Vamos fazer uma média! Dois! Ok! É justo! Número dois! Mostre-se! Uau! Uma ovelha peludinha e fofa! O tempo começa a contar agora! Oh! Eu não tenho tempo pra isso! É melhor eu começar! Você acabou de roubar todas as canetas! O que é isso? Ai! Credo! Você está aí com ciúmes! Claro! É isso! Está bem preciso! Observe e aprenda! Você gosta de mágica? Isso não é pra criancinhas? Prepare-se para se surpreender! Esse dinheiro é meu? Isso é tudo que você tem? É um pouco pequeno! Já sei! Como isso foi parar lá? Não estou reclamando! É exatamente o que eu preciso! Vou colocar a moeda no papel! Agora vou desenhar pequenos M's ao redor dela! Certo! Agora vou remover a moeda! Falta desenhar a carinha! Nada mal, hein? Ha! Eu só preciso adicionar alguns detalhes! E está pronto! É isso! O tempo acabou! Deixem-me ver o seu trabalho! Tcharam! Admita! Ficou adorável! Está ok! Ei! Onde você está indo? Volta aqui! Ha! Eu ganhei, né? Sim, Justin! Você ganhou! Uhul! Muito bem! Eu adoro pintar! É tão relaxante! E eu tenho a melhor modelo! Você é tão gentil! Ei! Concentração! Escolha um número! Vou terminar mais tarde! Estamos prontos! Vai em frente! Eu acho... Que difícil! O que você acha? Eu sei como decidir! Podemos jogar um dado! Número 5! Ok! Vamos em frente! 5! Ah! Escolha interessante! Ah! Desenho da vida selvagem! É complicado! Uhul! Eu amei! Preciso de umas canetas especiais! De onde elas vieram? Isso não é trapaça? Eu só tenho um lápis sem graça! Nem ponta tem! Felizmente, tenho este enorme apontador aqui! Parece que apontei um pouco demais! Não posso usar assim! O que eu vou fazer agora? Uhul! Talvez eu possa roubar! Quero dizer, pegar uma caneta emprestada! E eu posso usar esta tesoura para o meu desenho! Agora, desenho ao redor dela! Vou mover a tesoura um pouco para cima! E desenhar ao redor das alças! Agora, vou virar a tesoura de cabeça para baixo! Isso deve resolver! Agora, vamos aos detalhes! Vou começar pelos olhos! Em seguida, o nariz e a boca! Ok! Agora, posso acrescentar a juba! Esta é uma ótima maneira de desenhar! Vou colorir a cabeça! Vou começar pelas orelhas! E a boca! Vou usar rosa no nariz! Acho que estou quase terminando! Quase esqueci a língua! Feito! O rei da selva! Parece que já vai rugir, né? Ficou muito bom! Aqui está o meu desenho! Bom trabalho! É uma decisão difícil! É um empate! Uou! É justo! Ei, Jasmine! Tenho algo para você! Espero que você goste! O perfume é incrível! Oh, obrigada! Que amor! Ah, você merece! Elas são lindas! Ei, Romeu e Julieta! Parem com isso! Vocês ainda têm que escolher um número! Cinco! Um! Cinco e um são seis! Seis, por favor! Tá legal! Número seis! Oh, boa escolha! Parece que nosso tempo acabou! Tchau! O que você quer dizer? Ei, estamos de volta à sala de aula! Ufa! Silêncio! Sem conversa em sala de aula! Pelo menos nós nos divertimos! Ei, o que é aquilo? O que é aquilo? Como isso entrou aqui? Olha! É um lindo veado! Olha só aquilo, Jennifer! Nossa! O que é, hein? Ele tá parado em pé? Vamos ao trabalho, né? Só preciso começar as linhas certas! Esses ângulos são esquisitos! Oh, sem esperança! Preciso de algo mais substancial! Bingo! Agora posso tirar as medidas perfeitas! Já volto! Onde você tá indo? Ah, tanto faz! Hora de chegar perto e pessoalmente! Aham! Parece bom! Interessante! Agora já sei o que fazer! Vamos pegar o quadro de desenho! Comece sempre com a tinta preta! Ah! Já terminou? Ah! É ridículo! Ah! Jennifer! Você acabou de arruinar toda a minha obra! Essa é a menor das minhas preocupações agora! Nossa! Olha essa sujeira! Ah! Acho que vou ter que recomeçar! A menos que... Eu posso usar essa técnica a meu favor! Acha que ficou muito escuro? Não por muito tempo! Basta aplicar a tinta direto na imagem! Agora levante essa camada! Então trabalhe no espaço de cima! Duas cores são sempre melhores que uma! Legal, né? Agora vamos entrar com as ferramentas grandes! Use o pincel para arrastar a tinta para fora! Dá um efeito super legal! Tá vendo? Quase pronto! Passe o pincel sobre as árvores também! Até uma escova de dentes pode dar um toque de mágica! Só são necessários alguns movimentos habilidosos! Legal! Agora remova a primeira camada aqui! E você fez uma cena noturna na floresta! Não é mágico? Olha só a minha! Como você fez tudo isso? Bem, está claro quem é a ganhadora dessa rodada! Muito bem, Wendy! Eu realmente tenho que explorar minha técnica do pincel! Pinceladas mais duras! Vamos! De qualquer forma... Ok... A noite não está linda! Ei, olha! Verdadeiras artistas! Oi! Não é o casal mais fofo de todos? Ah, se você gosta desse lance todo meloso... Eu te amo tanto, querida! Isso me inspira! Eu quero transferir esse amor para o papel! Aham! Pronto! Tem como esses assuntos serem mais chatos? Prefiro seguir meu próprio coração! Uma gota de tinta de cada vez! Assim, as cores vão se misturando! E você pode se divertir com as linhas! Aqui vai um pouco de cor! Pronto! Quase pronta com os pontos! Agora, embole um pouco de papel alumínio... E use-o para borrar a tinta molhada! Vai resultar em uma linda textura! Tá vendo o que eu quero dizer? Pegue o pincel e faça acabamentos assim! O que é uma cena ao ar livre sem uma bela árvore? Só tente não pesar muito a mão! Mais algumas batidinhas com alumínio... Pronto! Não ficou incrível? Mas ainda temos mais coisas a fazer! Essa mistura de cores deixa a tela menos dura! Mas ainda daria para usar um pouco de refinamento! Olha, coloquei um casal de namorados aqui! Eles só não são o foco principal! Ótimo! Agora um pouco de chuva! Porque isso é sempre super romântico! Tcharam! Romântico o suficiente? O meu com certeza sim! Que tal o seu? Poderia ter ficado melhor! Você gostou? Uau! Merece ir para uma exposição em um museu! Mesmo? Acho que isso significa que sou a ganhadora! Muito bem, Jen! Vem aqui! Por favor! Acho que vocês podem ficar com ela! Somos nós dois, meu amor! Tchauzinho! Ah! Qual é o próximo? Pelo menos meus acessórios estão prontos! Aham! Se você diz... Sim! Hã? Quem é aquele? Oh! Uau! Legal! Bora lá! De repente fiquei inspirada! E emojis significam diversão com as formas! Vou desenhar um círculo médio! Ahá! Posso ter uma ajudinha extra! Nada como uma embalagem de tinta nova! Ei! Qual é a sua? Você não tá nem aí, né? Uau! Ela é inacreditável! Psst! Hã? Interessante! Só um minuto! Vou fazer isso de uma maneira nova! Entra aí, tinta amarela! Perfeito! Aqui é onde a diversão começa! Enchendo! Uuuh! Olha como vai ficando! Dá pra adivinhar o que eu tô fazendo! Um emoji, lembra? Definitivamente diferente! Ei, Wendy! Oh, eu achei que você nunca perguntaria! Acho que não vai dar pra ganhar deste! Eu sei! Ficou incrível! Ó, eu queria ter pensado nisso! E eles fizeram todo o flutuador de flores! Maluco, né? Sim! E aí, garotas? Hã? Oh! Olá! Estávamos falando sobre flores agora há pouco! Eu não fico lindo nelas! Oh, para! Muito bem! Nós vamos te desenhar! Nossa! Mas com o quê? Não tenho nenhum pincel! A Wendy não se importaria se eu pegasse um! Se importaria? É bem bom também! Ótimo! Agora para uma linha mais fina! Ei! Esse pincel é meu, Jennifer! Não é seu! Não! Olha o que você me fez fazer! Acho que eu poderia usar algo diferente! Ok, bem diferente! Primeiro mergulhe o fundo da garrafa na tinta! Agora use-a para fazer pequenas flores! Bem fácil, não acha? Só mais algumas! Fica com a forma perfeita também! Tente com mais cores depois! Está começando a ficar realmente lindo! Está vendo? Nada mal! Ah! Acho que não vou conseguir dar um jeito nisso! A minha ficou bem legal, na verdade! Não é justo! Ah! Pelo menos você deu seu melhor! Para mim? É muito bonito da sua parte, Jennifer! Mãos de tinta! Você pode me abraçar depois! Ei! O que está acontecendo ali? Uau! Devemos fazer isso? Um, dois, três! Uau! O que eu devo fazer com isso? Oh! Vou comprar o que eu preciso! Hã? O que é? Não são materiais para pintar, com certeza! O que tem nessa coisa? Só um minuto! Entendi! É só cortar fora a pontinha dos saquinhos! Ele vai ficar com um biquinho! Mais um! Que comece o derramamento pelas pontinhas! Oba! Olha tudo isso! E agora, deixe a gravidade trabalhar! É bem divertido de assistir, não é? Um pouco de branco vai dar um efeito divertido! Splish Splash! Muito legal! Olha só isso! Pronto! Gostou? Super estranho, né? Com certeza! Mas olha só! Como você conseguiu toda essa textura? Ganhei de novo! Muito bem! Vamos lá! Ah, espere! Primeiro você, é claro! Peraí! Vamos juntas! Vamos ver o que a roleta vai escolher! Uh! Um emoji sorridente! Mesmo? Isso! Eu posso usar uma mão! E você nenhuma! Ha! Agora vamos ver o que a magia nos traz! Espere! Trasco com bico aplicador? Quer saber, Skye! Vamos pegar aventais para esse desafio! Beleza! Agora estamos prontas! Talvez eu possa fazer a roleta escolher outra coisa! Vamos, vamos, vamos! Por favor! Ai, meu Deus! Funcionou! Eu não acredito! E agora eu posso fazer um sorvete, então! Ok! Círculo pronto! E agora é melhor eu começar a fazer os olhos! Ele precisa de sobrancelhas também, eu acho! Ah sim, isso deve ser suficiente! Vamos com o azul! Vou desenhar essas lágrimas e preenchê-las com o azul! Está ficando bem, eu acho! Ele não se vai toda massa! Está começando a funcionar! Agora o vermelho! Só tem que pressionar um pouco! Vou controlar o azul, assim! Nada mal, considerando a situação! Tudo bem! É a vez do amarelo! Não se pode ter um smilezinha amarelo! Eu só tenho que preencher todo o espaço com essa cor agora! Tenho que garantir que não fique nenhuma fresta sem cor! Só mais um pouco! E pronto! Hora de virar! Ah, meu Deus! Olha como está ficando bom! Oh, não! Estou com cocheira no nariz! Este não é bom! Ah, sim! Oh, não! A tampa caiu! Ah, você não é bom de tanto! Uhul! Sim, é uma situação difícil, Skye! Sinto muito! Tanto faz! Tudo bem! Acho que acabei agora! Bem aqui! Talvez eu possa usar a espátula para ajudá-la um pouco! Eu vou empurrar um pouco aqui! Não tem como ficar pior, eu acho! Aí, viu? Melhorou um pouco, né? Assim está melhor! Obrigada, eu acho! Vixe! Ela está tão mal-humorada agora! Mas, ei! Dá uma olhada em como ficou o meu! Não está lindo? Certo! Eu aperto o botão agora! Onde será que vai parar dessa vez? Oh, uma árvore! Eu não esperava isso de jeito nenhum! Espere! Eu não posso usar as mãos de novo? Vamos ver o que a magia nos traz para este desafio! Ah, parece que temos uma tinta e um... Canuto? Bem, acho que devo começar! Hora de vocês mostrarem seu poder, Cotovelos! Bom trabalho! Agora vamos abrir o frasco de tinta! E foi! Tudo certo! Ainda bem que os canudos são feitos para a boca! Tudo bem! Agora eu preciso usar isso para pegar um pouco de tinta, eu acho! Está funcionando! O que será que eu devo fazer com esse canudo? Ah, não! Ela está bebendo a tinta! Pare! Isso não é refrigerante! Ah, o quê? Ufa! Achei que você estivesse bebendo! Estou desenhando da única maneira que posso! Só que eu devo continuar soprando essa tinta na direção que eu quero que ela vá! Uau! Está ficando incrível! Eu não acredito que dá para fazer tudo isso com o canudo na boca! Por que isso não está funcionando? Talvez eu só tenha que soprar ainda mais forte no canudo! Vamos! Vamos, maldita tinta! Espere! O que é isso no meu rosto? Ah, fiquei só picada de tinta! Por que ela já se não me engano? Ela fez uma bagunça e tanto! Espere! Parar? Por quê? Veja, eu tenho essa tinta rosa! Vou espremer uma linha dessa tinta e agora de outra cor também! Certo! Eu tenho minhas linhas de tinta! Agora preciso de um cotonete! Vou mergulhar o cotonete nessa tinta rosa clara! Observe! Vou pincelar, mas em seus galhos de tinta preta! Viu? Parecem flores! Como pequenos botões que se abriram na primavera! Olha que legal que está ficando! Não está lindo? Uau! Você realmente ajudou a deixar a minha árvore ainda mais especial! Estou tão feliz por trabalharmos nisso juntas! Eu também! É adorável! Pronto! Vamos para o próximo desafio! Uh! É um monte de tinta com esponjas de maquiagem! Elas são tão fofas! Hum! Talvez eu deva retocar minha maquiagem! Uh! Com certeza eu poderia fazer alguns retoques! É! Eu também, Sky! Veja! A roleta! Olha! Parou na esponja de maquiagem! E aí? E temos essas grandes telas para trabalhar! Tudo bem! Estamos prontas para começar! Agora quantas mãos? Oh, cara! Sem mãos para as nossas duas dessa vez! Hora de pintar! Ai! Minha cabeça! Ai! Tá legal! Precisamos ter cuidado! Tudo bem! Eu tenho um pouco de amarelo na minha esponja! E agora eu vou passar na minha tela! Vou tentar fazer uma linha reta! Acho que vou começar com esse azul claro! E agora eu vou começar a pintar nessa extremidade da minha tela! E preciso adicionar um pouco de laranja ou amarelo que já coloquei! E chegou a vez de um rosa claro! Vou usar destilado do azul! Vou precisar dessa linda cor verde mar! Até que é divertido, né, Lexi? Ok! De volta ao trabalho! Eu preciso de um pouco desse verde bem nessa área! Eu tenho que continuar misturando esses rosa! E pronto! Meu efeito ombro deu super certo! Uau! É tão bonito! Transmite calma! Puh! Eu também terminei! Deu um trabalhão! Uou! Ficou muito diferente do que eu fiz! Bem! Você viu o que eu fiz? Lexi! Olha o meu! Claro! Ficou ótimo, Sky! E eu só... Uou! Como você fez tudo isso? Obrigada! Ficou exatamente como imaginei! Bem, agora eu não sei como me sinto sobre o meu... Escute, não fique triste! Podemos dar um zaz no seu! Vamos usar essa margarida! Agora vamos colocá-la virada pra baixo na sua tela! Então vamos aplicar um pouco de tinta branca na esponja! É só passar um pouco dela nas bordas das pétalas! Uau! Vamos fazer outra aqui! Uau, Sky! Você o deixou ainda melhor! Estou amando o meu agora! Veja os padrões que as pétalas deixaram! Eles são tão bonitos! De nada! Fico feliz em poder ajudar! Você aperta o botão dessa vez, Sky! Certo! Aí está a roleta! Vamos ver o que temos para este desafio! Ih! Um unicórnio! Você não ficou animada? Uau! Isso é algo novo! Você tem que usar uma venda, Lexi! Bem, se eu vou ficar com os olhos vendados, pelo menos serei um unicórnio também! Legal! Vamos decorar biscoitos em forma de unicórnio! Que divertido! Uh! Aventais novamente! Tudo bem! Acho melhor eu colocar a minha venda agora! Sky! Onde você foi? Você está aqui? Mas o que é aquilo ali? Sim! Tem biscoitos aqui! Eu vou pegar! É hora do lanche! Lexi! Eu realmente acho que não tem nada lá pra ver! Espera um segundo! O que aconteceu com o meu biscoito? Sumiu! Desapareceu? Onde foi? Claro que eu não vi nada! É! Acho que é um mistério! Vou pegar um biscoito novo! Mas vou ficar de olho na Lexi! Muito bem! É melhor começarmos a decorar esses biscoitos! Certo, Lexi! Eu ajudo você a começar! Essa é sua cobertura branca! Ótimo! Obrigada, Sky! É melhor eu começar! Acho que isso vai ser difícil! Vou começar delineando a forma do biscoito! Aqui está! E agora posso começar a preencher a forma com mais branco! Sim! Acho que estou indo bem! Aposto que está ficando ótimo! Uau! Acho que está realmente ficando lindo! Só mais um pouco e pronto! Todo o biscoito está coberto! Agora vou usar esse pincel e um pouco de tinta dourada! Vou colocar um pouco na parte de baixo e também aqui nas orelhas! Certo! Não posso esquecer do chifre também! Agora preciso fazer os olhos do meu unicórnio! Eu preciso usar um pouco desse glacê vermelho agora! Ele precisa de pequenas narinas em forma de coração! Que fofinho! Acho que sou muito boa nisso, na verdade! Sim! Preciso dessa cor! Que cor é essa? Eu não sei! Mas meu unicórnio precisa de olhos! Então a cor muda novamente! Preciso fazer as narinas para que ele possa respirar! Muito importante! Eu só sei que isso está ficando incrível! Yei! Terminei! E vocês, Sky! Ah, não! Isso não é o que eu esperava de maneira alguma! Bem, eu estava com os olhos vendados, então é o que temos, eu acho! Eu só quero dar um beijinho no nariz dele! Ele é fofo e você tem razão! Beijos e mais beijos! Pelo menos eu tenho meu próprio chifre! O que será que é? Estou super empolgada! Mas essa espera está me decepcionando! Pois é! Ah! Que barulho foi esse? Surpresa? Nada ainda! Olá! Estamos esperando! Nossa! Foi bem legal! Uau! Será que a gente pode abrir? Ah, bem! É meu! Ei! Me dá isso aqui! A ideia foi minha! Para de reclamar! Você é mal, Chris! Uh! Bolhas! Tô nem aí! Mas são lindas! Posso tentar? Não! Por favor! É super divertido! Ei, olha só! Tive uma ideia! Vai ser super legal! Vou começar com uma tela. E usar um rolinho para aplicar a tinta. Preciso cobrir a tela toda. Agora vou pegar um copo descartável e mergulhar a borda na tinta branca. Em seguida vou pressionar a borda sobre a tela. Abuse da criatividade! Comece a colocar cores dentro dos círculos. Use cores diferentes para ter um efeito mais realista. Vamos tentar retratar a luz nas bolhas. Está ficando bom! E agora os detalhes finais. Ficou maravilhoso! Sou uma verdadeira artista! Ei, Chris! Fiz minhas próprias bolhas! Que? Está com inveja? Posso pegar? Vamos trocar! Me dá! Uau! Hã? Cadê as bolhas? Está vazio! Não é justo! Oh! Esqueci de dizer que usei toda a água. Não tem graça! Ok! Hora do próximo desafio! Minha nossa! Minha nossa! Unicórnio! Tô felizão! Tô felizão! Hã? Para tudo que não entendi nada! Preciso arranjar novos amigos! O que você tá fazendo, Chris? Ahem! Sou a princesa brilhante do reino do arco-íris! Claro! Eu tô te estranhando vestido assim! Para! Você tá estragando tudo! Vamos girar a roleta! Que maravilha! Sem as mãos? Não tem problema! Lá vou eu! Vou colocar as minhas atrás das costas! Que ideia excelente! Hum! Pensei que seria mais difícil! Nada mal! Terminei! O que acha? Ficou... Estranho! O que você entende sobre arte? Vou mostrar como se desenha um unicórnio! Só vou checar a escala! Ou... Sim! Eu sempre dou uma olhada na escala! Um unicórnio! Sem problema! O que ele tá fazendo agora? Hum! Acho que tem um plano! Isso vai facilitar as coisas! Pegue uma folha de papel quadricular! E comece a desenhar o unicórnio! Pode parecer meio engraçado nessa etapa! Mas vai por mim! Vai ficar bom! Assim que o contorno estiver pronto, comece a preencher o meio! Esta é uma ótima forma de desenhar uma coisa com muitos detalhes! Usar um papel quadriculado ajuda a traçar melhor os detalhes! E ajuda a tornar o desenho mais fácil! Hora de colorir! Se colorir fosse assim tão fácil! Vamos colocar mais cores no chifre! Eu disse que ia ficar bom, não disse? Pronto! Meu unicórnio! Veja só! Ficou bom, né? Como você fez isso? O meu tem cabelo colorido! O importante é que você tentou! Eu sei! Tô com um bom pressentimento sobre essa rodada! Adoro o coração! Que fofinho! Vamos ver quem vai girar a roleta! Sou ótimo em guerra de polegares! Isso! Ganhei! Foi por pouco! Por favor, que sai algo bom! Sem papel? Mas como vou conseguir desenhar? Acho que teremos que descobrir! Olha só isso! Vou começar a desenhar uma linha no meio! E mais uma! Depois algumas linhas em cima e embaixo! E agora as laterais do coração! O lápis é ótimo para fazer as linhas antes de usar tinta! Assim que o formato básico tiver sido feito, use uma borracha para apagar as linhas nas bordas! Depois pegue uma caneta e passe sobre as linhas! Isso vai criar um efeito 3D incrível! Agora é só colorir! Lembre-se de não sair da linha! Assim que terminar, acrescente sombras dentro das bordas! Um lápis comum é ótimo para isso! Apenas acrescente sombra onde você achar que deve! Ou onde achar que a luz seria diferente! É uma forma diferente de desenhar um coração! Mas fica impressionante! Prontinho! O que você acha? Uau! Quer dizer, super ok! O que eu posso usar? Já sei! Minhas mãos! É muito básico! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer! Já sei! Um mini coração! Hã? Que tal? É um coração! Não, não é! Desculpa! Ok, e agora o que você acha? Ah, desista! É melhor! Eu sei que consigo! Vamos lá, dedos! Não me decepcionem! Acho que já sei o que fazer! Só preciso de uma canetinha vermelha! Coloque um dedo sobre o outro! Depois, desenhe o coração! Use a mesma caneta para preenchê-lo! Nada mal! Gostei! Ou melhor, amei! Mas ainda não acabei! Vamos acrescentar uma carinha feliz! E mais uma para simbolizar o amor verdadeiro! Que romântico! Olha! Sério? Nossa! Ah, é tão fofinho! Peraí, tive uma ideia também! Não estrague! Vai ficar ótimo! Pronto! Eles estão se abraçando! Acho que vou chorar! Que amor! Hum, que caneta vou usar? Azul ou verde? Olhe só pra ela! Eu te amo! Te vejo mais tarde em meus sonhos! Uou! Um caramujo! Legal! Quem vai gerar a roleta? Ganhei! Ai, eu tinha certeza de que ganharia! Vamos lá! Vamos lá! Sem mãos? De novo? Bem, acho que consigo fazer isso! Lá vou eu! Talvez eu possa ajudar! Ei! Você tá fazendo errado! Mas... Como? Bem, então vou tentar! Feche os olhos! Por que você tá tão estranho? Tá bom! Ainda bem que eu trouxe esta venda! Como estou? Perfeita! É mais difícil do que parece! Você é maravilhosa! Quer dizer, tá indo super bem! Eu deveria beijá-la! Peraí! Não posso esquecer disso! Só pode ser brincadeira! Castei 20 reais nisso! Que burrice! Mas pensando bem... É melhor eu me apressar! Sai daqui! Quem precisa de flores caras quando se tem uma caneta? É só desenhar uma! Assim é mais romântico! Só falta o caule e está pronto! Tomara que ela goste! Não tenho ideia do que desenhei! Mas ficou muito bom! É um caramujo! Eu desenhei uma coisa também! Pra mim? Você é mais linda que qualquer rosa! Assim eu fico sem graça! Mas é tão romântico! Tô meio entediada! O que eu posso fazer? Já sei! Hora de fazer arte! Vou começar com essa tinta laranja! Criar é divertido! É difícil ficar entediado quando se tem tanta criatividade! Não posso deixar de me hidratar! Ah não! No que eu tava pensando! Meus dedos estão cheios de tinta! Droga! Que bagunça! Agora o que eu faço? Tem tinta em todo copo! Hum... Espera! Eu sou um gênio! Tudo bem! Vou usar um copo limpo e um dedo de tinta! Já deve ser suficiente! Agora vou desenhar uma linha na parte de cima! Bom! Vou adicionar mais algumas! Posso fazer uma pequena marca perto de cada pincelada de cor! Ih! Ficou tão fofo! Parecem pequenas luzes em volta do meu copo! Ficou muito mais bonito do que era antes! Não posso acreditar que criei isso! Um pouco mais de suco! É bem isso que eu queria! Hey! O que acharam do meu casaco novo? Ele estava em oferta! Cinquenta por cento de desconto! Não é simplesmente incrível! Sim! É legal! Também acho! Mas olha a minha jaqueta nova! O que você achou da minha nova capinha? Os brilhos são coisa do passado! Eu tenho pop-its! Tanto faz! Também tenho esse caderno! Declorei com adesivos! Corações e estrelas! E alguns sorvetes também! Quê? Oh! Meu caderno é tão sem graça e comum! Não tem como eu ganhar essa! De jeito nenhum! Deve haver algo que eu possa fazer! Hum? Tenho esses marcadores! Espera! Acho que tem um plano! Tenho marcadores e um estilete! Vou cortar a ponta! E fazer mais alguns cortes para ficar parecendo um coração! Oh! Olha como ficou fofo! E agora pego meu caderno! Vou usar o marcador como carimbo! E não precisa carimbar apenas corações! Eu tenho corações e estrelas agora também! Viu? Meu caderno também é decorado! E eu não precisei de adesivos! Uau! Não acredito que você fez isso! O esquilo tem que devolver meu sorvete! Não, nessa estrada de pedregulhos! Isso! Hora de pintar! Eu sou um artista! Eu sou o melhor pintor! Pintar é divertido! Oh, não! Tenho dó do computador dela! Já sei! Só vou limpar! Espera! Tá manchando cada vez mais! Ah, não! Tá fazendo uma bagunça cada vez maior! Tudo ficou rosa! Ela vai ficar tão brava comigo! Hã? Ela tá acordando! Ah, o que você tá fazendo? Por que tá me encarando? Você tá estranho! Muito suspeito! Espera um segundo! Ah! Meu notebook! O que aconteceu? Você o pintou de rosa! Hã? O que é isso aqui? Um canudo? Espera! Sei como salvar o computador dessa meleca! Aqui está meu pobre laptop melecado! Preciso de mais tinta! A solução é colocar mais! E não remover a tinta! Branco e amarelo também! E um pouco de roxo! Tão lindo! E talvez um pouco desse amarelo acastanhado! Ok! Tudo pronto para usar o canudo! Vou começar a soprar essa tinta! Com o ar, vou empurrar a tinta ao redor do laptop! Tenho que continuar! Eu gosto das cores diferentes, com certeza! E os padrões e as texturas são muito legais! Uau! Virou uma verdadeira obra de arte! É lindo! Me faz pensar nas ondas do oceano! Mal posso acreditar que ficou tão bom! Uau! Olha o computador dela! Tão legal! Quase terminando de empilhar minhas comidas! Não! Caiu! Droga! Sou muito ruim nisso! Espera! Tem tinta ali em cima? Isso! É tinta! E um cavalete! Ela esqueceu de guardar! Vou pintar uma tela! Será que ela tá por perto? Eu não quero ser pego! Não! A porta tá fechada! Hora de pintar! Eu gosto desse rosa! É bonito! Eu sou muito bom em pintura! O melhor mesmo! Beleza! Tenho suprimentos de que preciso! O que tá havendo? Oi! Olha! Eu tô pintando! Não ficou bom? Ah! Claro! Eu acho! O que eu vou fazer? Ele já estragou a tela! Acho que tem uma solução! Ok! Eu tenho a tela! Um A perfeito! Hora de pintar! Vou usar a mesma cor! Eu preciso de mais azul e um pouco de amarelo! Todas as cores! Hora de fazer uma limpeza com essa esponja! Brincadeirinha! Faz parte da arte! Eu quero usar a esponja para espalhar todas as cores! Tudo bem se eu pintar em cima da fita! Acontece que espalhar a tinta é muito divertido! Mas não é tão rápido assim! Não se você quiser pintar bem de qualquer maneira! Finalmente, cobri a tela com toda a tinta! Aqui vou eu! Tirando a fita! Sai facilmente! Uau! Parece incrível! Ficou ótimo! Uau! Incrível! Você pinta muito bem! Faz um pra mim! Ah! Como essa linha ficou tão emaranhada? Uau! Vovó! Olha! Ah! Ah não! Minha linha! Que bagunça! Não, 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 não! Minha arte! Está arruinada! Vovó! Olha o que sua linha fez! Espera! A linha! Claro! Já está na pintura mesmo! Vou fazer isso! Beleza! A tinta preta caiu na tela! E agora, mais alguns fios pintados de dourado! Vou colocar sobre a tela! E vou fazer mais aqui! Aqui vamos nós! Ao redor de toda a peça! Em seguida, vou precisar colar as pontas do fio não pintadas! Hora de puxar a tela! Aqui vamos nós! O fio está saindo! É uma obra de arte incrível que você criou! Você certamente é o melhor artista da vovó! E é a melhor pintura que eu já fiz! Ah! Ela é tão bonita! Vou ver se consigo impressioná-la com meus talentos! Vou começar com este azul! Mas também vou precisar de outras cores! Quero preencher este coração com rosa, é claro! Feito! Ela tem que entender a mensagem com esta pintura! Será que ela vai gostar? Você fez isso pra mim? Eca! Tira isso daqui! Ai! Não! Não quero essa reação! Sim, ficou um lixo! Espera! O quê? Ah, não! Fiquei com tinta na minha mão toda! Esse dia não tá sendo como eu pensei! Melhor lavar as mãos antes que eu faça uma bagunça! Certamente vou precisar de um pouco de sabão aqui! Espera um segundo! Uau! Olha! A espuma ficou colorida com a tinta! Hora de me redimir! Eu tenho minha tigela de água e o detergente! E claro, vou precisar de um pouco de tinta também! Hora de misturar com o palito de picolé! Aqui vamos nós! Tá ficando um pouco sem graça! Mas eu preciso de mais bolhas! Hora de soprar um pouco com o canudo! Uau! Olha quantas bolhas! Elas não param de chegar! Ah, ok! Até mais, canudo! Agora só preciso do papel! Bem assim! Uau! As bolhas apareceram no papel! Oi! Fiz este cartão pra você! Você fez isso pra mim? Uau! Amei! É tão bonito! Oh meu Deus! Quer me acompanhar até a aula? Funcionou! Já viram um unicórnio tão de pertinho? Agora sim! Isso é apenas uma inspiração! Cadê minha caneta? Como vamos desenhar? Precisamos pensar fora da caixa! Da caixa de artes, quero dizer! Vamos abrir essa maleta! Isso! Agora vai dar certo! Uau! Posso usar também? Claro! Afinal, somos melhores amigas, né? Pega! O que vou fazer com o branco? Ele nem aparece aqui! Só posso emprestar este! Sinto muito! Ah, caramba! O que eu faço agora? Será que devo ajudar? Vamos lá! De onde isso tudo veio? Vai em frente, garota! Agora eu posso começar de verdade! Peraí! Já sei! Vou começar com um design super secreto! Nem dá pra ver! Pelo menos não agora! A tinta não cobre ele! Então quanto mais eu pinto, mais meu desenho secreto é revelado! Tcharam! É um unicórnio, viu? Mas dá pra desenhar um monte de coisas! As possibilidades são infinitas! Objetos na mesa! E aí, gostou? É, você está quase lá! Mas o da Ashley? Uau! Como isso é possível? Eu dei um giz de cera branco pra ela! Muito bem, minhas queridas sagarelas! Vocês vão parar esse tititi daqui a pouco! Assim que virem essas joias reais! São tão brilhantes! Podem desenhar! Eu tinha isso na minha bolsa! Desenhar uma coroa é moleza! Até um macaco conseguiria fazer isso! Ah, é mesmo? Vou mostrar pra ela como é que se faz! Tudo é uma questão de detalhes! E em seguida, vamos partir para as joias! Vermelho rubi chegando! Mas posso usar um pouco de realismo! Ainda bem que nunca vou a lugar nenhum sem essa coisa! Ficou perfeito! Mas dá pra usar um pouquinho de brilho! Um brilho dourado, claro! Não se preocupe, eu tenho plano! Vamos! E você primeiro! Então tá! O que eu sou? Ficou tão lindo que você poderia usá-la! Como você fez isso? Adorei! E agora o seu, Ashley! Aqui está minha coroa! Um pouco abaixo do esperado! Não sei se você vai me ajudar! Não sei se gostei disso! Prontas pra mais uma rodada? Esses AirPods são gigantes! Ei! Não é justo! Então eu tenho que desenhar com isso? Não consigo segurar! Isso é ridículo! Eu sou pronta pra começar! É perfeito! Fora de uma pequena sabotagem! Ou melhor, uma sabontagem! Tente desenhar agora, sua espertinha! Vou começar pelo meio! Que coisa estranha! Será que o lápis está com defeito? Sei lá! Estranho! O tempo acabou! Só mais um minuto! Eu disse que o tempo acabou! Mostra aí o que fizeram! Ok! Mostra o seu pra gente, Jennifer! Legal! Mas bem que você trouxe um sabonete pra sala! O que significa que está desqualificada! Então foi você! Como teve coragem? Que raiva! Pelo menos está limpo! Nesse caso, a Ashley fica com os airpods! Não acredito! O som é incrível! Apertar essa coisa é super satisfatório! Que tal desenhar isso? Adoro pop-its! Ok! A Jenny está indo pelo lado colorido! Mas posso ser mais criativa do que isso! Só vou pegar isso emprestado! Primeiro, grude algumas fitas adesivas no papel! Depois, coloque pingos de tinta nele! Assim! E em seguida, finalize com o paint, criando uma estampa legal! Isso ajuda a juntar as cores! Muito mais interessante do que usar pincel! E assim que você tirar a pinta, ficará com bordas perfeitas! Não deu só? Uau! Deu certinho! Meu paint! O que você faz com ele? É meu! Desculpe! E você não me respeita! Balas para fazer as pazes? Nem pensar! Espere aí! Ok! Desculpa as receitas! Isso ficará interessante! Roxo! Minha cor preferida! Você vai para o topo! Agora meu desenho está ganhando vida! E está super parecido com um pop-it de verdade! Legal! Vamos ver o que fizeram! Aqui está! Nossa! Que interessante! Mas o da Jânica... Ficou espetacular! Minha vencedora! Uau! Estou foi de pop-it! Prontas, meninas? Apreciem essa belezura! Veja esses diamantes! Agora é com você! Acho que consigo desenhar isso! São um monte de vermelho, né? Pense, Ashley! Pense! O verde Jennifer está quase acabando! Bem, vamos tentar! Primeiro vou fazer o contorno do vestido. Agora o corpo. A mágica está nos detalhes! E agora só resta colorir! E só como as linhas ganharam movimento! É como se desenhasse vida! Está ficando bonito! Vai ganhar com certeza! Bem, vou dar uma mãozinha pra ela! É exatamente o que todo vestido precisa! Muito brilho! Uau! Que lindo! E agora passa um pedido! Peraí! Minha alergia! Achei! O tempo acabou! Vai em frente, Jennifer! Não ficou lindo? Muito bom! E o meu? É simplesmente deslumbrante! Hã? Uau! Você está brilhando! Como assim? Pois é! Fiz tudo sozinha! Pode ficar com ele! A arte aproxima as pessoas! Um, dois, três! E... Tiramos a concha azul escura! Gatinhos são os meus animais preferidos! Alá, casão! Ah! Vamos lá! Pronto! Como ela fez isso? O que será que tem dentro desta coisa? Uma moeda de ouro? Sua vez! Nem precisa mandar! Hum... Acho que já estou sentindo alguma coisa! É um gatinho de verdade! Oh, que fofura, né? Qual será o nome dele? Acho que podemos batizá-lo de Marshmallow! Boa ideia! Mas o que eu faço com isso? Já sei! Vou usá-la para desenhar meu próprio gato! Tudo que eu preciso é de um semicírculo perfeito! Depois o resto estará em seus devidos lugares! Já dá pra ver o gatinho se formando, viu? É incrível ver o que algumas formas diferentes podem fazer! E um pouco de cor, claro! Só mais alguns detalhes... E pronto! Ficou fofíssimo! Obrigada pela moeda! Opa! Quem é o meu bebê? Marshmallow? Você não desenhou nada! Eu me distraí! Me mostrem suas criações felinas! Nossa! Que vergonha! É o melhor desenho que eu já fiz! Miau! Oh! Ficou maravilhoso! Obrigada! Você não está inspirado hoje, Brian? Alá, Kazan! Marshmallow? Hora de mais um giro! Vamos ver em que cor vai parar! Laranja? É uma rodada surpresa! Não entendi! Deixa eu adivinhar! Eu sei! Uma vara de pescar! Não! Peraí! Eu sei! Diga, Brian! Um carro! Acertei? Não! Não é um carro! É um unicórnio! Oh! Eu posso desenhar um! Tenho um milhão deles comigo! É meu personagem preferido! Viu só? Isso parece obsessão! Legal, né? Muito bem! Podem começar! Unicórnios? Não deve ser tão difícil! É só usar um monte de cores vivas! E a tinta no plástico não seca! Então, quando as cores estão próximas umas das outras... E você borrifa um pouquinho de água... Elas se misturam! Agora, cubra tudo com uma folha de papel... E pronto! Temos um efeito tie-dye! Agora você pode desenhar qualquer coisa em cima que vai parecer super mágico! Pode até colorir o desenho de preto! Viu como deu um contraste com todas as cores diferentes? Perfeito, né? O tempo já acabou? Já terminei o meu! Minha nossa! Veja só isso! Adorei! E o seu desenho? Você não desenhou nada, Madison? Ahn... Você aceita um desses bonequinhos? Não, não preciso disso! Ok, como quiser! Oh, eu odeio ver ela triste! Ei, fica com meu desenho pra você! Ah! Mas um unicórnio nunca é demais! Oh, que gentil! Prontos para esta rodada? Rosa significa... Uma águia! Ainda não acabou! Quê? Isso significa o quê, exatamente? É o código secreto? Deixa eu ver uma coisa! Hmm... Isso é um verdadeiro quebra-cabeça! O que será que vou comer no almoço? Ela sabe mesmo o que está fazendo! Minha mão está doendo! É isso! Os pontos vão servir de ancoragem para a minha águia! Agora é só colorir! É melhor eu me apressar! Está ficando bonito! É isso aí, pessoal! É isso aí, pessoal! Pronto! Oh, bem na hora! Veja só! Oh! Estou impressionada! Oh, obrigado! Eu fiz o meu a mão livre! E ainda tem brilho! Você gostou? É como um lindo pássaro! Ok! Preparem seus lápis! Vamos ver aqui... Tiramos o roxo! Isso significa... Macaco! Uau! Prontos? Ei! Ela quer um macaco? Você imita bem! Não, senhor! Não é para imitar um macaco! É para desenhar um... O que ela está fazendo? Ei! Que tal ajudar um amigo? Vou tentar! Deixa eu ver! Desenhar um macaco não é complicado! Não ficou uma gracinha! Posso quase ouvi-lo! Uau! Você é a melhor! Agora é o meu! Só mais um minuto! Tempo é dinheiro, Madison! Eu fiz tudo sozinho! Impressionante, hein? E aqui está o meu! Parecem iguais! Como se tivessem sido desenhados pela mesma pessoa! Que estranho! É meu! É mesmo? Ok! Pode ficar! É meu! Viu? Estou orgulhosa! Mais um desenho à vista! Preparados? Amarelo significa... Quadrado! Boa sorte! Acho que consigo fazer uma coisa! Eu fiz isso na pré-escola! Opa! Alguém aqui gosta mesmo de geometria! Eu não preciso disso! Isso aqui é bem melhor! Hum... Vai ficar ótimo! Vamos ver! Um quadrado! Isso nem é forma geométrica! É... Alguma coisa! Quadrado! Ok, sabichão! Agora você vê? Uau! Você viu essa bruxaria? Ah, é genial! Ah... O meu ainda não tá dobrado! Pronto! Deu pra ver melhor agora? Valeu esforço, Brian! Ah! Maldito quadrado! Faz de novo! É fácil! É só fazer isso aqui! Agora conecte as linhas que você desenhou! Até formar aquela figura! Uau! Vocês são artistas com um grande potencial! Obrigada por terem participado! Uau! Dá pra acreditar? Temos que contar pra todo mundo! Isto é do Brian? Oh! Não consigo parar de olhar pra ela! Prontas para a primeira rodada? O que isso significa? Vocês precisam de mais materiais! E agora? Está faltando a parte mais importante! Como ela faz isso? Agora é a vez de vocês! Eu quero tentar! Maravilha! É como segurar uma bola de basquete! Mas bem mais bonitinha! Mas onde vou colocá-la? Claro! Deu até sede! Essa foi fácil! Agora é a sua vez! Tá legal! É mais leve do que eu imaginava! Opa! Por que você assaltou? Está fora de controle! Volta pra mamãe! Volta! Tô ensopada! Por que ela não foi com a minha cara? Coitadinha! Vou dar uma mãozinha pra ela! Meu copo está cheio! Obrigada! Disponha! Agora desenhem! Vamos ver! Tá! Primeiro vou desenhar um bonequinho! E depois vou cobrir o peixinho! E depois vou cobrir o peixinho com água! Parece até que ele está andando! Veja só como ele se move! Que incrível! Hum... Já sei! Já que o tema é água... Vamos levar o peixinho pra nadar! Vamos lá, amiguinho! Ele gostou! Peraí! Onde você está indo, peixinho? Ei! Volte aqui! Olá! Tem alguém aí? O tempo acabou, meninas! Mostrem o que fizeram! É um homem flutuando segurando um balão! Uhul! Uau! Ele está se mexendo de verdade! E você? Sinto muito! O meu fugiu nadando! Opa! É maior do que eu me lembrava! Caramba! Que coisa fedorenta! Opa! O que será agora? O que será? Parece que é surpresa! O quê? Não entendi nada! Ok! Hã? Não tem nada aqui! Com o que vamos escrever? Claro! Vou criar meu próprio material! Vamos lá! Uau! Não acredito! Consegui! Veja que lindas! Maravilha! Vamos fazer um unicórnio! Só algumas linhas aqui! Que olhos fofinhos! Já está começando a tomar forma! É o chifre! Está vendo? É um unicórnio! É um unicórnio mesmo! Mas todo unicórnio que se preze tem um pouquinho de cor! Está legal! Muitas cores! É incrível como poucos detalhes podem dar vida a uma imagem! Que fofo! Veja só! Será que eu consigo também? É só me concentrar! Não deu! Preciso me concentrar mais! Não consigo ver isso! Pronto! Sim! Funcionou! Mas o que eu faço com isso? Pra que devo usar o espelho? Se você não sabe, imagine eu! Ei! Você também está vendo o reflexo? Que legal! Já sei o que fazer! Dois patinhos na lagoa virados um para o outro podem se transformar em outra coisa interessante! Sim! É um sapo! A cor verde vai ajudar a dar vida a ele! Muito bom! Não sou uma excelente artista, não? Terminamos bem na hora! Que fofo! Adorei! E o meu? Quer saber? As duas ganharam! Meninas? Você é hilária! Podem prestar atenção? Bem melhor! Agora vamos continuar! O que significa essa letra E? Elefante? Ah! Já sei! Pera aí! Ah! Ei! Pode parar de balançar? Ah! Desculpe! Nossa! O que começa com E? O que é isso? Achim! Você está bem? Deve ser alguma alergia, né? Talvez eu deva... Espera! Já sei! Isso vai ser ótimo! Estalando os dedos? Ai! Mas que garota barulhenta! Ei! Não consigo mexer os braços! Quem fez isso comigo? Finalmente vou poder me concentrar! Vou desenhar uma letra E! Mas um pouco mais sofisticada! Viu? Está ficando linda! Ela tem um efeito 3D! Prontinho! Nossa! Me esqueci completamente da Ava! Ai! Acho que me distraí um pouco! Pronto! Já era a hora, né? Foi sem querer! É melhor eu me apressar! Oh! Eu nem tive tempo de desenhar! Isso não é nada bom! Kate! Por que não dá seu desenho para Ava? Considera isso um pedido de desculpas! Eu insisto! Bem! Está legal então! Bem feito para mim, né? Pois é! Ei, Kate! Que tal compartilharmos? Quem ganhou agora? Que linda atitude, meninas! Ai! Que legal! Prontas para mais um giro? Tiramos a escada! Viram? Isso pode ser interessante! Só preciso disso! Kate! Não posso usar minha régua? Tá bom! Puxa vida! Vamos ver se consigo desenhar algo que pareça uma escada! O que será que a Kate está desenhando? Só pode ser uma piada! Posso fazer muito melhor do que isso! O segredo está nos ângulos! E algumas linhas cuidadosas bem colocadas, é claro! Canetinhas na mesa, mocinhas! E aí? O que achou? Enfim! E o meu? Parece inacabado! Você tem razão! Ainda preciso dobrar a folha ao meio! Marcar o vinco! E assim, a escada se torna tridimensional! Tcharam! Uau! Mas vamos testar a resistência delas! Hã? É muito frágil pra ele! Essa doeu! Vamos ver se a sua aguenta ele! Ei! Ele conseguiu! Maravilha, Eva! Vocês duas se saíram muito bem! Obrigada! E como recompensa pelo esforço, tem um presente! Asas de fada! Eu ganhei também! São lindas! Agora nós adoramos, Arte! Tô tão feliz que estamos fazendo isso! Eu sei! Parece que faz uma eternidade que saímos! Adoro um encontro romântico! Só você e eu, sabe? Esse parece ser o momento perfeito! Emma, quero que você prove este... Frango? Como isso veio parar aqui? Isso é pra você! Uma escova de banheiro? Espere! Mil desculpas! Isso é pra você! Você significa o mundo pra mim! Leanne, é lindo! Assim como você! Eu amei! Vou fazer uma foto! Com licença! Você pode fazer uma foto nossa, por favor? É claro! Sorriam! Deixa eu ver! É o mesmo anel? Não pode ser! Eu não acredito! Devolvo a minha câmera! Obrigada! Você pode ir agora! Ok! Por que tudo isso? Ela tinha um anel idêntico ao meu! E eu quero que o meu anel seja especial! O que eu vou fazer? Já sei! Vou desenhar um coração neste papel! Agora vou passar cola transparente por cima! Só falta preencher! Preciso ter cuidado pra manter a forma! Calma! Não quero estragar! Pronto! Agora vamos para a próxima parte! Antes que seque, vou pressionar este anel aqui! Isso exige delicadeza! Ficou ótimo! Agora vou acrescentar mais cola! Isso deve ser suficiente! Em seguida, vou mergulhar nessas contas! Este é completamente original! Emma, este é pra você! Espero que goste! Oh, Liam! É lindo! Você é tão romântico! Obrigada! Estou tão feliz! Então, eu fiquei tipo... Sim, tanto faz, mano! O professor me mandou pra suspensão, mas eu não me importei! Você é tão engraçado! Eu queria estar lá! Liam! O que houve? Está tudo bem! Eu estou aqui! Isso foi assustador! Obrigada, Liam! Pra onde foi o meu pirulito? Está lá! Eu não posso comer isso! Ficou coberto de cabelo! Credo! Eca! Eu gostaria de poder ajudar a Emma! Hmm... Ei, Emma! Pegue isso! Não, obrigada! Bem, eu tentei! Espere! Tenho uma ideia! Vou colocar o doce na minha pistola de cola! E desenhar um triângulo neste papel! Vou colorir usando o doce derretido! Hum! Que cheiro bom! Vou precisar do contorno! Precisa ficar perfeito! Preciso deixar um espaço na parte inferior do triângulo! Ok! Agora vou colorir todo o doce! Preciso usar álcool verde! Um tom mais escuro de verde! Está quase pronto! Vou colocar um palito de madeira nele e acrescentar alguns detalhes! É um pirulito de melancia! Uau! Isso é incrível! É pra você! Você é tão querido! Imagina! Hum! Tão gostoso! Legal! Fiz um pra mim também! Ei! Isso está muito bom! Para começar o nosso desafio! Vamos girar a roleta e descobrir o tema! Que legal! Parece que a roleta finalmente escolheu um tema! Uau! Miau! Adoramos gatos! Eles são simplesmente fofíssimos! Que gracinha e peludinho! Iiii! Meninas! Vamos desenhar! Lembram? Oh! Ok! Hum! E se eu fizer aquele gatinho listrado? Ah! Acho que vai dar certo! Fique quietinho! Ok, amiguinho? Hum! Será que eu preciso tirar medidas? Não! Não vai dar certo! Agora sim! É melhor checar a cabeça e o corpo inteiro! Hum! Quero que as proporções sejam certinhas! Hum! Ainda não está certo! Isso pode funcionar! Só preciso pegar um pedacinho de pelagem! É suficiente! Ah! Ainda bem que estou usando óculos! Deixa eu conferir os cálculos! Sim! Exatamente como pensei! Hã? O que a Luna está fazendo ali? Resultados prontos! Exatamente o que eu sempre suspeitei! É hora de usar a criatividade aqui! Adeus roupas de cientista! E... Vamos! Vou desenhar o melhor gato! Tenho certeza! Mostrem do que são capazes, meninas! O tempo já acabou! Aqui está o gatinho malhado que eu desenhei! Pelo menos não está em branco! Não tenho vergonha! Não é lindo? Parabéns, Ashley! Uau! Ficou ótimo! Olha! Vou mostrar como se faz! Começo escrevendo Cat, que é gato em inglês! Depois desenho a partir das letras! Um círculo para a cabeça, depois desenho as orelhas e o bigode! Aí vamos para o rabo, barriga e pezinhos! Podemos acrescentar alguns detalhes coloridos também! Como orelhas e bochechas alaranjadas! Não esqueça da carinha! Claro! Ele vai ser um lindo felino cinza! Vou pintar o corpo dele todo! Da cabeça aos pés! E faço algumas listas também! Vou usar cinza escuro! E acho que ficou pronto! Legal, hein? Eles são parecidos, né? São mesmo! Oh, que meninas talentosas! Ok! Hora de girar de novo! Aê! Em que tema você acha que vai parar? Corações são nosso tema preferido! E temos os modelos perfeitos! Pronta! Um! Dois! Três! Já! Tão lindo! Ele é o dono do meu coração, sabe? Ele é tão lindo! Esse é o meu, Cris! O seu, Cris? Ele é meu! Não! É meu! Parece que estão se desentendendo! Bem, isso não vai prestar! Ele é meu! Eu vi primeiro! Ei! Não briguem, meninas! Fique longe do meu, Cris! Não! Você é que precisa ficar longe! Ei! Não me resta outra escolha! A magia do unicórnio vai resolver esse impasse! Pois ela pode fazer praticamente tudo! Não é mais tão lindo, hein? Sinto muito, meninas! Ele é meu! Hã? Ele sempre foi assim! Onde é que eu estava com a cabeça? Hã? Ah! O sorriso dele está diferente! Odeio julgar! Ainda temos uma roleta pra girar! Ah! É mesmo! Ei, Luna! Aquele é o Cris? Onde? Não tem nada ali além da paisagem! Haha! Boboca! Vou pegar isso aqui! Não vi ele! Onde? Minhas canetinhas sumiram! Oh, não! Ashley! Você pegou elas? Não! Nem vi! Será que ela está desconfiando de mim? Bem, isso não foi nada legal! Hora de fazer justiça com a magia do unicórnio! Tente roubar as coisas dela agora! Socorro! A Ashley está congelada? Oh! Essas canetinhas são minhas! Muito obrigada! Hora de trabalhar! Vamos desenhar corações, né? Pra fazer um coração perfeito, desenho um retângulo ao redor dele, assim! E faço listras usando uma régua. De cima até embaixo. Depois, listras curvadas no coração. Não é preciso usar régua nessa etapa. Podemos usar cores diferentes. Vou preencher essa lista com laranja. E depois usar verde e vermelho também. Faço um contorno mais escuro ao redor do coração. Vou usar um lápis. Vai ser suficiente. Agora faço os dois lados combinarem. Um sombreado aqui. E uso o branco pra dar um efeito de brilho. Agora uma moldura. Pronto! Adorei o resultado! Meu coração está pronto e é tridimensional! Ok! Pode descongelar! Mas eu não desenhei nada! Lição aprendida, acho! Vejo meu desenho! Você gostou? Ficou muito incrível, Luna! Muito legal! Desculpa pelo roubo! Tudo bem! Deixa pra lá! Pra mim? Obrigada! Oh! Agora sim! Mas eu fico com o Chris! O que temos agora? Ok, meninas! Lá vou eu! Onde será que vai parar dessa vez? Mãos? Agora é a vez de vocês! Vamos desenhar mãos, é? Interessante! Tive uma ideia! Saca só isso! O que aconteceu? O que aconteceu? Luna, cadê você? Você tá bem? Foi só uma pequena descarga elétrica! Essa sombra da minha mão? Tive a ideia melhor de todas! Tive a ideia melhor de todas! Tive a ideia melhor de todas! A energia voltou! E temos luz, senhoras e senhores! Uhul! Acho que não vamos mais precisar dessa lanterna! Vamos! Primeiro contorno a mão! Não deve ser tão difícil! Depois transforma a mão em uma linda ave! Vou colocar um olho no meu polegar! E um bico também! Agora ele precisa de uma asa e de pés! Vou acrescentar um pouco de cor! Acho que laranja para o bico fica bom! Sem esquecer os pezinhos! E agora pinto nossa ave com giz branco! Essa é a parte mais fácil! Só preciso garantir que ele está totalmente colorido! Não sei como desenhar essa coisa! Talvez se eu fizer assim com a minha mão? Que perda de tempo! Alguma ideia? Oh, que tal isso? Ah! Tô perdida! Ha! Essa posição aqui! Ah! O que foi isso? Teia de aranha? Ah! Minha pontaria tá bem ruim! Acho que preciso de mais alguma coisa! Vamos tentar essa aqui! Contorna a mão assim! Faça nela toda! Mas paro quando chegar no pulso! Depois, transforma o traçado em um cachorrinho! Ele precisa de um olho, é claro! Nem parece mais uma mão, né? Vamos desenhar uma coleira e colori-la! Acho que vai ficar bem de laranja! Veja só que língua enorme! Ela também precisa de cor! Depois, faço uma pelagem marrom! Pinto o cachorro todo de marrom! Não queremos que falte pelo nele! E agora, essa parte com uma cor mais clara! Ele tá ficando lindão! Meninas, o tempo acabou! Vamos ver o que vocês desenharam! Veja só essa obra de arte! Adoro cachorros! Vocês fizeram com as mãos! Uau! Incrível! Veja só minha ave! Não é linda? Uau! Seu pato é fantástico! Impressionante! Perfeito! Oh! Como vou escolher a vencedora agora? Pato ou cachorro? Qual ficou melhor? Os dois são maravilhosos! Oh! Dois juízes! Para duas vencedoras! Magia de unicórnio! Faça uma cópia de mim! Lá vamos nós! Era exatamente o que eu precisava! Uau! O que é isso? Mágica? Vocês duas arrasaram! Então nós duas ganhamos essa rodada? Sim! Ok! Prontas para mais um tema? Tô super empolgada! Que legal! Oh! Vamos fazer algumas girafas! Hum! Como eu faço isso? Ah! Essa é moleza! Consigo fazer até dormindo! Oh! Se você diz... Hum! Já sei! Começa com uma cabeça como essa! Uma linha um pouco curvada! Agora é só incluir mais algumas linhas! Hum! Já sei! Só preciso fazer um lanchinho primeiro! Hum! Depois uma soneca! Tão refrescante! Ufa! Aquele shopping era gigante! Estou feliz por ter voltado! E agora tenho a inspiração de que preciso! Mãos à obra! Primeiro, desenhe estes quatro números! Um... Dois... Três... E quatro... Dentro de um quadrado! Vamos começar com a girafa, é claro! O número um será o pescoço e a pata dianteira! Agora vamos incluir a cabeça, orelhas e cauda! Não posso esquecer das manchas! Oh! Olha só pra essa belezura! E agora o número dois! Temos um cisne! O que eu faço com o três? Asas, é claro! Uma linda borboleta! É hora do número quatro! Olha só essas escamas! E por último... Um peixe! Ficaram lindos! Agora é hora de colorir todos! As girafas são amarelas, é claro! E com manchas mais escuras! Ela ficou fofa, né? Os cisnes são brancos ou cinza! E às vezes pretos! E este é super elegante! Não podemos esquecer da água! Ela vai ser azul, claro! Uma borboleta laranja? Por que não? Vai ficar linda! Adorável! A beleza está nos detalhes! Não posso esquecer das bolinhas! Agora vamos para o peixe! Vou pintar ele de azul, verde e amarelo! Com lápis rosados! Pronto! Muito bem! O tempo acabou, meninas! Ok! Oh, não! Desenhei quatro animais! Incluindo a girafa, é claro! Uau! Incrível, Ashley! Muito bom! Luna! Só mais um segundo, ok? Eu não consigo desenhar sob pressão! Vai ter que ficar assim mesmo! Pronto! Não tive tempo o suficiente! Isso é... Interessante! Pelo menos ela tem uma cabeça bonitinha, né? Que triste desculpa para uma girafa! Ok! Tenho minha fita pronta para usar! Esta ponta pode ir aqui! Hora de começar meu desenho! Oh, é mais difícil do que eu pensei! Hum, acho que preciso desta cor nova agora! Cuidado! Não borre esta linha de cima! Isso está ficando absolutamente terrível! Ih, espere! O vovô tem aquela fita ali! Peguei! Vou pegar emprestado a vovô! Muito bem! Peguei minha tira de fita! Agora vou colocar minhas canetinhas coloridas! E agora vou só dobrar a fita em cima e segurá-las no lugar! Sim, isso certamente vai funcionar e vai ficar incrível! Hora de fazer um arco-íris bem melhor! Sim, funcionou! Eu sou um gênio! Uau! Muito bem! E se pudéssemos fazer isso com ainda mais canetinhas? Oh, quantas! Que tipo de arco-íris poderíamos fazer? Tem certeza que vai ser seguro? Não existe segurança na arte, meu garoto! Aqui vamos nós! Vamos ver o que temos! Quem disse que arco-íris precisa ser somente um arco? Vou passar aqui e depois deslizar aqui! E agora vamos para este lado do papel! E então trazê-las de volta para onde eu comecei! Uou! Pronto! Olha só o projeto finalizado! Parece meio como um pássaro! Uau! Promoção de artes! Compre obras de arte novas! Somente hoje! Não, obrigada! Não! Mais uma rejeição! Ah! Estranho! Socorro! Ataque! Calma! O que foi? Ninguém quer comprar meus trabalhos! Vovô! O que você está fazendo nessa lata de lixo? O que quer fazer com esse lixo? Você ainda não confia em mim? Bem, então ok! Você vai assistir! Vou colocar essa tampa no papel! E agora, para começar, vou pintar o papel com spray! Eu só quero cobrir a coisa toda! Não tenha medo de cobrir a tampa! E agora adiciono tinta branca bem aqui no canto! Quero só preencher todo esse espaço! Então é a vez do saco plástico! Vou enxugar o branco com esta sacola! Ela vai puxar um pouco a tinta! Pronto! E agora vou salpicar um pouco mais de tinta branca! Hora de tirar a tampa! Prontinho! Está feito! Tcharam! Uau! O vovô ficou incrivelmente lindo! Não dá pra acreditar como foi fácil pra você fazer isso! Aqui! Pode ficar com isso! Eu quero essa pintura! Todo meu dinheiro! Ok! Acho que esta peça está finalizada! Não quero me adiantar, mas acho que isso pode ser uma obra-prima! Vou colocá-la aqui no cavalete! Uau! Adorei! Uh! Bolhas! Acho que mereço um pouco de recompensa! Sim! Veja só quantas! Eu amo essas bolinhas! É! Estou de volta! Ups! Derrubei esse quadro! Oh! Era minha obra-prima! Só um segundo! Bolhas? Isso me deu uma ótima ideia! Eu tenho uma garrafa plástica! Vou cortar o topo! E agora vou espichar uma rede sobre a abertura! Depois derramo sabão dentro desta travessa de vidro! Isso deve ser suficiente! Agora vou mergulhar a ponta com a rede dentro do sabão! Hora de adicionar tinta! Vou pingar um pouco de azul! Um pouco de vermelho também! Então amarelo, claro! Cores primárias com pere! E agora é hora de começar a soprar as bolhas! Vou cuidar pra ficar bem perto da tela! E agora vou estourar algumas dessas grandes! Pronto! Acho que o trabalho está pronto! Ei! E o que achou disso? Uau! Como você fez isso? Eu me inspirei nas suas bolhas! Eu fiz pra você! Muito obrigado, vovô! Adorei! Bolhas de sabão são realmente demais! Vou alinhar minha perspectiva! Parece bom! Muito bem! Acho que estou pronto! Melhor comparar com o original! Oh! Isso não deu certo! Ali está ele! Eu só vou dar uma espiadinha nele! Ele vai amar isso! Oh! O que é aquilo? Oh! Que grosseiro! Ele deve estar tendo um dia difícil! Oh! Veja aquelas luzes ali! E isso me deu uma grande ideia! Eu tenho esta caixinha com moldura, então vou precisar abri-la! Agora tenho essas pequenas luzinhas de LED! Vou esticá-las por dentro da moldura! E pronto! Hora de recolocar o fundo! Uau! Ficou ótimo! Vovô! Luzes em uma caixa? Qual é a lógica? Ah, vovô! Vamos! Deixa eu te mostrar! Pegue sua imagem e coloque sobre o vidro! Oh! Entendi! Uau! Olha como brilha! Entendi! É uma caixa pra fazer o traçado! Agora você pode recriar aquela figura! Muito bem! Hora de fazer uma nova tentativa! Eu vou só seguir todas as linhas que aparecem assim! Uau! Isso está funcionando super bem! Está quase fácil! Só preciso finalizar os últimos detalhes! Pronto! Isso deve resolver! Enfim, uma obra-prima! E tudo o que eu precisava era de uma moldura e algumas luzes! Muito obrigado pelo presente! De nada! Ah, minha pintura! Você deve ser a minha favorita de todos os tempos! Ah! Vovô! Cuidado! Não derrube outro quadro meu! Sério! Aquilo foi quase um desastre! E se ele tivesse realmente encostado na tela? Ups! Olha isso! Eu tenho tinta por todo o meu paletó! Ups! Meu quadro! Não! Oh! Que pesadelo! Eu não suportaria se isso tivesse acontecido! Oh! Acho que tive outra ótima ideia! Com licença, vovô! Vou precisar disso! Ok! Eu tenho esse spray de cabelo! Agora vou usar ele! Só tenho que aplicar uma camada na minha pintura! Isso deve ser suficiente para cobrir tudo! Agora que está seca, está completamente protegida! Olha! Não sai nenhuma tinta! Ah! Está finalmente a salvo das trapalhadas do vovô! Oh! Ei! Você está certo! Funcionou! Não tem nada no meu casaco! Ufa! O bom é que eu pensei na frente! Meu quadro está são e salvo! Oba! Mais um rolinho de papel higiênico! Venha comigo e vou completar minha torre! Sim! Meu castelo está quase pronto! Está incrível! Vovô! Você está aqui dentro? Eu não consigo achar meus óculos! Não consigo ver nada sem eles! Estou praticamente cego! Pare de abanar seus braços assim! Não! Meu amado castelo! Ele desmoronou! Todo o meu trabalho se reduziu a tubinhos de papelão mais uma vez! Escute! Aqui estão seus óculos! Pegue e vá! Você parece triste! O que foi? Todos os meus sonhos se acabaram! Ele parece tão triste! Ei! Espere! E se eu pudesse consertar as coisas? Eu tenho um rolinho de papel higiênico! Agora vou só dobrar para ele ficar plano! Então corto em fatias para ficarem circulares! Perfeito! Funcionou como planejado! Agora para o próximo passo! A cola quente! Vou adicionar só um pouquinho aqui na ponta! Ótimo! Agora preciso de um segundo anel! Este aqui serve! Vou colar esta ponta na outra! É bem como eu queria que ficasse! Agora vou continuar adicionando mais anéis! Pronto! Fiz um círculo todo de anéis! Agora adiciono mais entre os primeiros! Pronto! E agora vou pintar com tinta rosa! Vovô! Olha o que eu fiz para você! Eu sei o quanto você gosta de arte! O quê? Você fez isso com os tubos dos rolos de papel higiênico? Fiz! E olha! Eu posso pendurar aqui na parede como decoração! Pronto! Então o que achou? Ficou incrível! Adorei! Meu crush me inspira! Espero que ele aprecie isso! Aqui vai! E aí, David? Legal! O que ela escreveu para mim? Sim! Eu também sinto algo por você! Acalme-se, coração! Vamos ver! Meus livros! Desculpa! Deixa eu te ajudar com isso! Oh! Tão macia! Meus livros! Ah! Verdade! Então... Sim! Obrigada! Acho que estou apaixonado! Espera! Só uma última olhada! Ah! Esse cara é super interessante! Ah! Ah! É o que eu vou dizer! Nada como lembrar o momento em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez! A parte difícil acabou! Legal! Uau! Eu lembro! Que querido! Te amo, baby! A preparação para o projeto de arte faz parte do processo! E está uma bagunça aqui! Enfim! Já é hora de transformar essa ideia em arte! A primeira pincelada é sempre a melhor! Um pouco de azul aqui... Tudo está se encaixando! Será? Está terrível! Não! Ainda bem que tenho muitas folhas de papel! Uau! Suave! Está pior que o primeiro! Uau! Vamos! Foco! Você está de brincadeira! Por que não posso pintar uma flor estúpida? Ok! Fique calmo! Respire fundo! Eu posso fazer isso! Eu sou totalmente capaz! Hora de brilhar! Calma! Calma! Atchim! Hã? Lamentável! Mas espera um minuto! Que forma interessante! Eu posso partir daqui! Usar seu pincel de diferentes maneiras pode ajudá-la a criar designs totalmente originais! E no meu caso... Pétalas! Depois de fazer a volta toda... Adiçoe um pouco de verde para as folhas e o ramo! Viu como tudo está se encaixando? Traços cuidadosos para percorrer um longo caminho! Você pode até unir esses dois! Compõe muito bem o espaço! Eu sabia que conseguiria! Uau! Você desenhou isso sozinho? Por que não fica com isso, Annie? Tenho outras criações para fazer! E dessa vez vou usar uma abordagem totalmente nova! Mas não se preocupe! Ainda estamos no tema! Viu como esses traços fazem as folhas realmente ganharem vida? Não tenha medo de gastar tempo nessa etapa! Você pode até desenhar a grama, viu? A próxima parte é um pouco mais complicada! Posso usar umas gotas de tinta como essas... para criar muitas novas texturas divertidas com um balão! Quão incrível foi isso? Agora use o balão como um carimbo! E você traça as flores divertidas e totalmente únicas! Não se esqueça deste! Legal, né? Incrível! O que você acha? David, como você fez isso? Meu ingrediente secreto! Ah, esse desenho com certeza ficou bem alegre! Bom, suficiente para ir para uma moldura! E por que parar por aí? Só preciso de alguma inspira... Uhum! Certo! Você disse o quê? Ah, Susan! Garota malvada! Oh, não sei! Ah, licença! Meu papel! Ah, foi mal! Ups! Olha o que você fez! Está arruinado! Ei! Posso te mostrar uma coisa? Já ouvi falar de um acidente feliz? Este é um deles! Minha vez? Sim! Você pode fazer de diferentes tamanhos também! Incrível! Vamos nessa! Quantos você acha que cabem aqui? Quantos você quiser! As coisas estão ficando insanas! Você pode usar praticamente qualquer coisa! Desde que seja circular, é claro! Acha que fizemos o suficiente? Com certeza parece legal, né? Toca aqui! Meu pequeno artista! Ok! Esse ponto parece substancial! Sim! As árvores, a natureza... Tem de tudo um pouco aqui! A sorte foi lançada! Pode apostar! Eu não sei! O quê? Ei! Para de olhar para o meu! Tanto faz! Tudo bem! Vou para o meu canto, então! O que eu posso pintar? Bingo! Ele é adorável! Espero que David não tenha visto! Eu vi primeiro! Aham! Que vença o melhor pintor de pássaros! Alguns círculos hábeis podem ser uma mão na roda! Basta saber onde adicionar as linhas! Legal, né? Mas um colorido vai deixar mais especial! Amarelo é uma cor tão alegre, não é? É perfeita para um carinha tão feliz! E que tal um pouco de verde? Um tom que transmite paz! E um pouco de azul para criar um deleite para os olhos! Fazer as bordas primeiro é sempre melhor! Isso realmente completa tudo, né? Quase pronto! Alguns toques finais! E é assim que se faz, pessoal! Uma verdadeira obra-prima! Não concorda? Aham! Estou bastante satisfeito! O que é aquilo? Eu só precisava de uma mãozinha! Acontece que uma mão é tudo que você realmente precisa! Bem, isso e alguns pontos e detalhes estrategicamente colocados! Está vendo a carinha do pássaro? Não se preocupe! Tudo vai se encaixar em breve! Esses galhos vão formar a base! E aqui estão os pezinhos! E aqui estão os pezinhos! Não se preocupe! Não se preocupe! Bem, se você quer mesmo ver... Não fique com inveja! Oh! Acho que ambos ficaram ótimos! Vamos mostrar para o professor? Sério? Espero que ele esteja bem! Parece que ele dorme rápido! Ei! Oh! Tudo feito, hein? Oh! Bom trabalho! Agora me dêem mais cinco minutinhos! Ok, então! Preciso de algo realmente impressionante! E eu sei exatamente o que! Tons complementares para a vitória! Ainda falta algo! Mas o que? Oh! Essa bola está tão suja! Uou! Essa coisa está explodindo a minha mente! Mamãe! Ai! Agora não! Ok! Você ainda tem muita tinta sobrando! O que deixa espaço para eu brincar! Valeu! Ah! Só não sei o que fazer! Ok! Vou tentar um pouco! Ei! Onde foi parar minha paleta de tintas? David? Foi você? Com licença! Olha! Eu fiz isso! Eu chamo de Água da Lagoa! Aham! Ah! Já sei! Você quer pintar com o rosto? Experimente, David! Uou! De novo! Divertido, não? Você pode fazer isso de novo! Sim! E se eu usar meu dedo também! Lá vai! Pontos azuis chegando, pessoal! Mas agora a minha cor favorita! Uhul! É isso! Olha, mamãe! Bem, não é incrível? Mas vamos tentar mais um truque! A simetria pode ser muito linda! E para provar que isso é verdade, você pode criar tudo sozinho! É uma linda borboleta! Essa linha vai fazê-la ganhar vida! Também fazemos o contorno das asas! No outro lado... Feito! Apenas admire quanta beleza pura! E isso é só o começo, filho! A ver, eu vou descrever! E aí E aí E aí E aí E aí